Nossa equipe de reportagem teve acesso ao depoimento dado por Felipe Gabriel Jardim Gonçalves referente ao caso do assassinato do sogro dele. Então naquele momento ele namorava com a filha do senhor João Rosário Leão de 62 anos, a Kenia Ianka, também de 26 anos. No depoimento ele afirma que sim, foi ele quem cometeu os disparos que tiraram a vida do ex-sogro. E aí ele tenta colocar a motivação, pelo menos dividir essa motivação com a ex-namorada, dizendo que ela era muito ciumenta. E por referidas vezes aí, brigava bastante, era um relacionamento conturbado, principalmente por conta de redes sociais. É assim que esse depoimento é aberto. Estou me sentindo assim, completamente desamparada, sabe? Porque eu não tive o tempo de viver o luto, né? Porque já começou com essa questão da ameaça dele, né? Do medo, tive que me esconder, né? Como todo mundo já sabe que eu estou escondida até hoje, inclusive por medo dele sair. Porque tem a possibilidade disso acontecer, né? De ele sair. Então eu é um mix. Vivendo o luto, que é o sofrimento da morte do meu pai, também o sofrimento da questão de que ele possa fazer alguma coisa comigo. E que é aquela coisa, né? Eu fico à mercê do que esperando o pior, para falar a verdade. Num momento do interrogatório, ele faz uma afirmação que não pode provar. Porque a outra parte está morta. Inclusive quem matou foi ele. Ele diz que mais ou menos seis meses atrás, havia conhecido o pai da namorada dele, o senhor João. Então, numa viagem à cidade de Itapirapuã, provavelmente uma viagem de família ali. E ele diz que num dado momento, somente ele e o senhor João estavam no carro, haviam saído ali. E aí na volta, o senhor João havia pedido para ele parar o veículo, que eles iriam conversar. Nisso, o ex-sogro dele teria dito que era um policial aposentado, que teria feito muita coisa. E que se ele fizesse algo com a filha dele, ele acabaria com a vida dele. Claro, algo dito, mas sem nenhuma comprovação. Sem nenhum documento, sem nenhum áudio e sem a resposta da outra parte, que infelizmente está morta. E aí no depoimento, ele chega a parte de um episódio que foi noticiado na imprensa e que aconteceu há cerca de um mês atrás. E no depoimento, ele afirma que sim, que aquele episódio realmente aconteceu. Claro, inclusive estava registrado em vídeo por uma das vítimas dele. No caso, a Kenia Yanka, que era namorada dele até então. Ele diz que não estaria armado naquele momento. Ele assume que teria brigado, teria discutido, teria gritado. Isso porque a namorada teria maltratado a mãe dele num episódio anterior. Ele assume também que o filho dela, de somente quatro anos, estava no veículo. Mas ele diz, com todas as letras, que não teria apontado arma para nenhum dos dois naquele momento daquela discussão. Eu mato todo mundo, me suicido todo mundo. Eu mato todo mundo, me suicido. Preso eu não vou também não. Eu mato todo mundo, me suicido. Chegamos à data do dia 25 de junho, o último sábado. Quando a confusão toda ganhou traços maiores. Ele diz em depoimento que teria ido a uma festa junina, ali onde estaria o filho da namorada dele, de somente quatro anos. E que lá também estaria o pai da criança, o ex-relacionamento da namorada dele no momento, a Kenia Yanka. E que lá o pai da criança estaria encarando ele, mal olhando ele ali. E aí que ele teria saído do evento e ido esperar ela no carro. E aí ele diz que a primeira discussão acontece por isso. Que ela teria falado para ele que ele estava desprestigiando a criança, aquela coisa toda. E eles discutiram ali. Só que ele diz ainda que já teria falado para ela que naquele sábado à noite ele iria trabalhar. Ele estava com um cargo, uma gerência de sinalização na Secretaria de Trânsito aqui da capital. E que ele teria que fiscalizar esses trabalhos que são feitos na madrugada. E realmente são feitos muitas vezes na madrugada por conta de não haver trânsito. E que ela não teria acreditado nisso. Mas ainda assim, saindo dali, eles teriam ido para outra festa junina, no bairro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. E que lá a Kenia Yanka teria brigado com ele. Eles novamente teriam tido discussão. Aliás, a palavra discussão e briga entre eles ali é o que mais aparece no depoimento dele. Dessa vez a discussão seria por conta de ciúmes. Foi aí que eles decidiram deixar esse local e foram até a casa dela para que ali, depois, ele fosse embora para o compromisso de trabalho que ele disse que tinha. Inclusive, ele diz que a arma que ele portava naquele momento, uma arma calibre 9mm, estaria lá, na casa dela. Chegando lá, eles teriam tido uma nova briga, uma nova discussão. É aí que a história começa a se encontrar e ao mesmo tempo se desencontrar. Porque pelo que é relatado pelo Felipe Gabriel ao delegado, teria que ser um lapso temporal muito grande das coisas que ele falou. Ele falou que muita coisa aconteceu. Mas como a gente vê no vídeo, foi tudo muito rápido. Ele diz que ali, durante a discussão, o pai, o ex-sogro dele, quem ele matou, inclusive, teria vindo, saído de casa, ali na porta e perguntado o que está acontecendo. E aí, a namorada dele teria explicado que ele queria sair, que não queria trabalhar, ir para a festa, para a rola, alguma coisa assim. E ele diz que o pai dela teria acreditado nisso e falou que ele não ia mesmo, aquela coisa. Só que aí, ele faz uma afirmação que não tem no vídeo, que é uma prova documental, de que o senhor João teria desferido um tapa ou um soco, ele também não explica muito bem, contra ele. E aí, nisso, ele diz que para repelir a agressão, ele teria dado o disparo para cima. E realmente, a bala ficou na laje da casa do ex-sogro. E aí, o ex-sogro teria pedido para a mulher dele pegar a arma, que ele ia matar, ele, aquela coisa. Só que tudo isso é dito, mas o vídeo é muito rápido. Dá para ver no vídeo, que logo após aquela confusão ali, a chave é jogada, ele pega o carro e vai embora. E que ele teria ido realmente para um compromisso de trabalho depois daquilo tudo. Meu pai nunca agrediu ele, nunca agrediu ele. Seu pai morreu porque tentou fazer o certo, né? Isso, porque se realmente meu pai fosse agredir ele, ou então ele fosse uma pessoa agressiva, ou alguma coisa do tipo, ele teria ido atrás dele. Mas não, ele foi fazer o certo. Ele foi fazer um boletim de ocorrência que tinha acontecido lá em casa. E agora, ainda segundo o depoimento do autor confesso do assassinato, nós vamos para o dia do crime. Inclusive, o carro utilizado por ele para ir até a farmácia é esse aqui que está no pátio das delegacias especializadas. O Felipe Gabriel disse que estava preocupado. Sabendo o que ele fez, disparar arma de fogo ali na casa do sogro, ele estava preocupado que isso pudesse atrapalhar ele na recente nomeação do cargo que ele havia conseguido, um cargo comissionado, e também que ele estaria estudando para o concurso aí da polícia militar, que seria o sonho dele ser policial militar, e que isso também atrapalhasse na investigação social que é feita dentro de um concurso público para uma força de segurança, para um cargo em uma força de segurança, obviamente. Nessa preocupação dele, somente consigo mesmo. Ele não cita a preocupação, em momento nenhum, com o estado emocional da ex-namorada, com o estado emocional do sogro que depois ele matou, ele não cita a preocupação em ter atirado na casa dele, ele não cita a preocupação com a criança, o filho da então namorada dele ter presenciado tudo aquilo, o menino de 4 anos, sempre a preocupação é com ele, com o futuro dele. E aí ele diz que no domingo, no dia 26, ele já teria terminado com a Kênia Ianka, e que teria pedido a um amigo da polícia militar, um policial, que buscasse no sistema se havia alguma ocorrência registrada contra ele, alguma queixa. E aí, o policial teria buscado no domingo e falou, ó, não, não tem nada. Isso segundo o depoimento do Filipe Gabriel. E aí, na segunda-feira, ele disse que a Kênia Ianka, a namorada, teria ligado para ele e falado. Ele disse que ela teria ligado para ele e falado que o pai dela havia registrado uma ocorrência contra ele. E aí, ele novamente teria pedido ao amigo policial que olhasse para ele. E aí, segundo o Filipe Gabriel, o policial teria mandado um print da ocorrência que havia sido registrado. Isso já na segunda-feira. Segundo o depoimento do Filipe Gabriel, ele teria ficado irado com essa queixa. Como se a culpa fosse de quem registrou a queixa e não dele, que fez tudo aquilo. Dito isso, ele teria pedido que um motorista da Secretaria de Trânsito o levasse para buscar o carro dele que estava na oficina. Chegando lá, ele disse que a arma estava no carro dele. Ele teria pego a arma, teria ganhado esse carro aqui, momentaneamente, para ir até o local. Nisso, ele teria pego o veículo. E, segundo o depoimento, e aí é um ponto muito importante, ele diz que ligou para a namorada falando que ele queria somente conversar, que ele estaria indo lá para conversar. Mas, e isso é diferente do que as imagens mostram. Quando ele chega no local, ele vai diretamente até o sogro e não tem conversa. Ele dispara somente uma frase, você acabou com a minha vida. E aí, como as imagens mostram, o sogro estava ali sentado com o celular na mão. Não teve tempo de reagir. Só que aí, no depoimento do Filipe Gabriel, ele traz algo que ele não consegue provar, porque as imagens dizem o contrário. Ele fala que o sogro teria tentado pegar uma bolsa que estaria a arma dele, e ele, obviamente, ele é um ex-policial, ele teria tentado pegar essa arma. Já numa tentativa de alegar uma legítima defesa, de alegar que estaria se defendendo. Mas as imagens mostram o contrário. Pelas imagens, ele chega, atira e depois passa para o outro lado da loja e atira novamente. Neste ponto do depoimento, ele tenta mostrar que a vítima representaria algum perigo. Depois, ele fala, ainda em depoimento, que saindo lá da farmácia, ele pega esse carro, vai para uma chácara em Caldazinha, aqui na região metropolitana de Goiânia, e depois vai para essa casa de parentes lá no conjunto Riviera, onde ele foi preso. Atualmente, em casos parecidos como este, é o que mais a gente tem visto. É o acusado, a pessoa que é responsável pela agressão, responsável pela violência causada contra a vítima, tentar tirar de si a responsabilidade de impor na vítima, de alguma forma, alguma culpa, pelo resultado que ocorreu por uma ação que foi tão única somente dele. Ele vai fazer alguma coisa. Assim que ele for solto, ele vai vir atrás da minha família.